É algo indescritível, não tem em nenhum lugar do mundo. Pode falar o que quiser, a turgida brasileira não tem igual. E é por isso que a gente ama o Brasil, a gente faz isso por eles. O que eu mais tava querendo era essa festa, né? Assim, lá no fundo eu queria o título e a vitória, mas eu queria essa festa, essa bagunça. A galera é demais, é muito bom, dá arrepio o tempo todo. E, pô, não tem nada igual. Dia das finais hoje, aqui na Barrinha. Último dia. E bora lá, vamos ver quem vai ser campeão. Vamos acompanhar, né? Vai ser irado. Boa noite. 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 E aí Maria, quem ganha essa final? Ah, o Filipinho, né? O Filipinho já é o rei aqui da barrinha. Dependendo do título, a torcida vai incendiar e querer entrar na água. Essa onda é muito a cara dele, tá sucando muito. Vai ser bom, né? Vai levar certeza. Música O Filipinho acabou de ganhar, campeão. Ele é que é sinistro, né não? Demais, loucura. É algo indescritível, não tem nenhum lugar no mundo. Pode falar o que quiser, a torcida brasileira não tem igual. E é por isso que a gente ama o Brasil, a gente faz isso por eles. O que eu mais tava querendo era essa festa, né? Assim, lá no fundo eu queria o título e a vitória, mas eu queria essa festa, essa bagunça. A galera é demais, é muito bom, dá arrepio o tempo todo e pô, não tem nada igual. A tên sozinho e... A tên sozinho e a boa jiuô! E então, eu Ми typos o tempo todo bro. A tên sozinho e eu вкусnando, eu vouешa chorar. Tên, foi a tên sozinho. O que é real. Mi amor. Estou bem legal. Ê Tên, você foi suavem de Garda, Shift acceptá... O que é isso? Ó goalão vai dar nós. Mãe Danielistas, Kant permissían com Mulha, sempre é steps para dar під balla também Mas eu paw persuadefulness. Mãe tinham tomama minha ability pela festa que... ASS. Não pode fazer uma foto do time todo, meu Deus! De novo, porra! Não falei que ia chegar, cara! Não falei que ia chegar! Irar, irmão, parabéns! Nossa! Obrigado! Vamos lá! Meu amém. Meu amém. Salve, salve, salve. Aham. É tudo isso. Tudo isso. Meu amém. Obrigado, vó. Obrigado. Valeu, Rick. Oi, mãe. Eu imagino. Obrigado, mãe. Obrigado. Obrigado. Eu te amo muito. Na hora que você estiver mais calmo, eu te ligo. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau. Obrigado. Vocês gostaram da etapa ou não? Se não gostar, a gente fala pode mudar. É realmente hoje o Maracanã do surf mundial. Muito mais maravilhoso do que ele pode ser. Grande final. Jodis Roots. É muito bom. E se você for naquela piscina também. Beleza os campeões na palestra. Vamos jogar o boné! O campeão voltou, o campeão voltou! O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou!